Portanto, também nós, visto que temos a rodearmos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2 de Hebreus 12 Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Essa parte introdutória aqui nos mostra que nós devemos estar olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Por que nós precisamos estar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus? Porque aqui nos mostra que nós temos ao nosso redor uma grande nuvem de testemunhas. E depois nos mostra que nós precisamos nos desembaraçar de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, não é isso? Tenazmente nos assedia. Então nós temos, dentro de nós, quando nós seguimos o Senhor, nós temos a vontade, né? De seguir Jesus de perto, de entregar nossa vida ao Senhor, de ter uma transformação, uma mudança. Mas também nós temos dentro de nós o pecado. Recebemos Jesus através do batismo, o Espírito de Deus dentro do nosso espírito humano, mas o nosso corpo habita o pecado, que se transforma em carne. Então, no nosso espírito, nós temos o elemento de Deus, em nosso corpo, na nossa carne, nós temos o elemento contrário a Deus, né? E por isso, esse pecado, ele tem na mente e nos assedia. O que é assediar, né? É tipo chamando para pecar, né? É tipo induzindo. E nós precisamos realmente correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, é como se você estivesse numa maratona. Você está vendo o seu prêmio lá no final. Você precisa correr para alcançar o prêmio. Então, você está correndo essa carreira. De repente, aparece um amigo. Esse amigo é o pecado. Chega, não corra mais não. Desvie, vamos aqui, vamos... Aí as pessoas usam várias coisas. Vamos aqui numa festa. Vamos aqui tomar uma. Vamos aqui se prostituir. Vamos aqui usar drogas. Para que as pessoas fazem isso? Para que você não siga mais a carreira que está proposta e se desvie. Então, esse amigo é o pecado que tenazmente está assediando. E assediando, mostrando assim, seduzindo, né? Olha como é bom isso aqui. Isso aqui é maravilhoso. Só que isso vai fazer com que você se desvie do caminho certo e seja impedido de alcançar o prêmio. Então, hoje vai vir muitas coisas. O que é que nós devemos fazer? Não desvie o seu olhar. Porque se você olhar, você pode desejar, né? Se você olhar, você pode desejar. Então, mantenha o seu foco olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus. Amém. Versículo 4. Ora, na luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Esse é um dos versículos mais fortes que eu já vi, né? O apóstolo Paulo diz aqui, na luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Às vezes, nós nos colocamos como coitadinhos, né? Ah, mas eu não consigo vencer. Eu sou fraco. Nós somos fracos. Mas existe, de fato, uma luta dentro de nós. Nós estávamos escutando com Ana na pregação do Evangelho hoje à tarde, com respeito ao vício, né? Ela tinha um vício. E ela, citando um exemplo de outro irmão que continua viciado e não parou ainda de fumar. Aí, a mãe comentou, né? Você parou ou não foi, Ana? Parou mesmo. Parei. Graças a Deus, eu parei. E fulano, Ana perguntou. E fulano? Aí, não, fulano aí continua. Aí, eu disse assim, é, Ana, realmente tem que ter uma determinação. Precisa ter um esforço. Deus vai fazer tudo, mas você precisa dar lugar para que Deus possa fazer a coisa, né? Não é assim, Ana? Como foi que você fez? Foi, Ana. Aí, Ana disse, foi. Eu decidi que eu não ia mais fazer isso. E foi firme. Nos primeiros três dias, você vai sentindo aquela vontade, o pecado assediando novamente para... Venha, venha, fume. Esse daqui, aí fuma, já fuma. Mas ele não fuma direto, não. Olha lá, não sei em quando. Então, aí o que foi que aconteceu? Aí, Ana mostrou isso, né? E a gente decidiu, deu para entender isso. Que precisa, como diz aqui, na vossa luta contra o pecado, não temos resistido até o sangue. Então, realmente, esse resistir até o sangue, já vou assim, adiantando. Não é uma questão de você resistir na sua própria força. Porque pode ter certeza. A gente pode até resistir na nossa força natural, mas o pecado vai voltar, se for da nossa própria vontade. Então, e o que é que precisa? A Bíblia diz assim, a lei do Espírito da vida, que livrou da lei do pecado e da morte. O apóstolo Paulo disse assim, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu detesto, que eu não quero, esse eu faço. Maldito homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, né? O corpo do pecado que me leva à morte, quem vai me livrar? Porque eu quero fazer o bem e não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Quando pensar que não, eu falei. Quando pensar que não, eu pensei. Quando pensar que não, eu olhei, eu fui, né? Eu fiz isso. É o pecado que habita. Desgraçado do homem que sou, quem vai me livrar disso? Aí depois ele disse assim, graças a Deus, por Cristo Jesus, né? Depois ele continua dizendo que nenhuma condenação há em Cristo. No capítulo 8 de Romanos ele diz, Porque é a lei do Espírito da vida que livrou da lei do pecado e da morte. Então, só essa lei do Espírito da vida que nos livra da lei do pecado e da morte. Então, resistir até o sangue é você se voltar ao Espírito, pegar seus pensamentos e colocar preso em Cristo. É você, ó Senhor Jesus, invoca o nome do Senhor. No momento da raiva, você invoca, ó Senhor Jesus. Ali é o momento de você negar a sua vida da alma. No momento de tentação, você invoca, Senhor Jesus. E faz uma oração que você vai esquecer daquilo que está, do pecado que está te assediando, né? Senhor Jesus. Estais esquecidos da exortação que, como há filhos, discorrem convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não o corrija. Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? E então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópicos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes que seja curado. Então, irmãos, essa última passagem que eu li, nos mostra que, primeiro, nós dizemos que o pecado, ele nos assedia, e que os cristãos aqui não estavam resistindo, até o sangue, o pecado. Então, depois disso, o apóstolo já começa falando de disciplina. Por que começa falando de disciplina? Porque nós somos filhos de Deus. Cleide tem um filho dela, né? Eu vi aqui ela reclamando, porque ela disciplina, porque ela ama. Ela ama o filho. Então, por que é que nós, às vezes, recebemos alguma disciplina de Deus? Por que é que Cleide estava reclamando com o filho aqui? Porque o filho estava fazendo algo teoricamente errado, né? Ele estava, tipo assim, zoadando no momento da reunião, então ela quis calar. Então, algo errado, o pai vai lá e corrige, né? E disciplina, porque fez algo errado. Mas, se o filho dela estivesse aqui deitadinho, pertinho, ela precisaria gritar com o filho? Não. Quando nós recebemos uma disciplina de Deus, é porque nós estamos fazendo algo errado. Algo que não está agradando a Deus. Então, por Deus nos amar, Deus vai lá e permite que uma situação aconteça em nossa vida. Para que ali você reconsidere os seus caminhos, né? E disser, rapaz, eu errei nisso, por isso eu estou passando por isso. Eu falei isso, por isso eu estou passando por isso. Eu agi assim, por isso eu estou passando por isso. Mas, se você reconhecer e se voltar ao Senhor, pedir perdão, ou a pessoa, ou a Deus, dependendo de quem for, se for contra Deus ou contra pessoas, e tentar mudar essa sua maneira, né? Você agora foi... Qual foi o versículo? O versículo 10, olha. Porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, Deus nos disciplina, não é sem nenhum proveito. Ele nos disciplina para aproveitamento. Através dessa disciplina, você vai aprender e você vai ser participante da santidade de Deus. Não é isso? Às vezes, os pais dizem, né? São Paulo é terra que... Filhos choram e o pai não vê. Assim, nós nordestinos, a maioria tem o costume, né? Historicamente, foram muitos para o sudeste, né? Então, diz que lá, filho chora. E o pai não vê, né? Eu esqueci o que era que estava falando no início. Senhor Jesus. Da disciplina. Isso. Diz que filho chora e o pai não vê, né? Então, nesse versículo aqui, nos mostra o quê? Deus nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Então, quando nós recebemos uma disciplina, isso é para aproveitamento, né? Isso é para nós realmente participarmos da santidade de Deus. Deus vai fazer com que, nessa situação, nós teremos proveito. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos realmente fazer isso aqui. Seguir a paz. Seguir a paz com quem? Com todos. Nós não podemos fazer exceção. Ah, eu só vou ter paz com o Naíra, mas não vou ter paz com o Silvanda. Não. A Bíblia diz assim. Seguir a paz com todos. Então, com todos nós precisamos seguir a paz, né? A paz realmente é um fruto do Espírito. E é um ambiente onde pode ser propício para que outros frutos surjam. Porque sem paz não há como o amor surgir, a alegria surgir. A paz é um dos principais... A paz, o amor, né? Tem um momento que a gente para oferecer o Espírito e quer que a gente se irrita. Mas tem um momento que a gente para sinta, risada, brisa, mas a gente se irrita também. Então, nós precisamos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, a paz e a santificação são elementos aqui maravilhosos. E se nós rejeitarmos isso, nós vamos ser privados de vermos o Senhor. Quem quer ver Deus um dia? Quem quer ver o Senhor, né? Mas sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, por isso, nós passamos, às vezes, por algumas restrições, para nós participarmos da santidade de Deus. E nós precisamos ter essa paz. Olha o que ele fala mais. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe. Está vendo? Aqui já é com respeito à paz. Não haja nenhuma raiz de amargura que vai brotando, vos perturbe. E por meio dela muitos sejam contaminados. Aqui, aquela raiz de amargura brota do seu interior. Quando brota, quer dizer o quê? Você vai contaminar os demais com a sua amargura, né? Ou seja, por exemplo, você ser bravo e você usa a sua abresa com as pessoas, né? A maneira como você responde as pessoas. Ou você pode contaminar espalhando coisas das pessoas. Então, nós temos que ter cuidado com isso, né? Contaminar as pessoas. 16. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Isaú, a qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim. Finalmente, ser de todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Olha o que a Bíblia nos diz. Todos de igual ânimo, né? Todos felizes, compadecidos uns com os outros, com a situação das pessoas, fraternalmente amigos. Além de irmãos, nós precisamos ser amigos. Misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo. Pois para isto mesmo foste chamados, a fim de receber desbenção por herança. Pois, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então veja o que o apóstolo Pedro falou, né? O versículo 9 diz, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. E aqui o Novo Testamento já é diferente do Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento dizia assim, olho por olho e dente por dente. Ou seja, se Tati me fizer mal, eu vou rebater e vou fazer mal a Tati também. Ah, ela falou mal de mim, eu vou falar mal dela. Antigamente era assim, já fulano fez isso comigo, eu vou descontar. Eu vou fazer, eu vou me vingar. Mas no Novo Testamento, aqui o diz assim, não pagando mal por mal. Nós não podemos pagar o mal por mal. Nem pagar injúria por injúria. Alguém me injuriou, eu vou injuriar ele também. Comigo é assim, bateu, levou. Não, nós como cristãos, Jesus nos mostra que nós precisamos pagar o mal com o bem. Porque cada um dá o que tem. Mesmo a pessoa nos fazendo mal, como o Divaldo Doutor falou na reunião passada, né? Falaram mal dele, eu estou me esquecendo. Mas eu vou criticar essa pessoa, não. Se ele me chamar amanhã, eu vou lá para servir a ele de novo. É o que Jesus disse, se alguém tomar um capote seu emprestado, não cobre, dê até outro. Se alguém te chamar para caminhar uma quantidade de quilômetros, vá até o dobro com ele. Se alguém até falar de tomar emprestado, não cobre. Ou seja, é uma questão assim que ao mundo parece ser, ah, que besta. Mas aos olhos de Deus mostra como realmente a vida de Deus nos tomando, né? Então, nós não podemos... Verdade. Nós não podemos pagar o mal por mal, nem injúria por injúria. Senhor Jesus. Pois, como nos mostra aqui. Quem quer? Quem quer amar a vida e ver dias felizes? Quem é que quer amar a vida e ver dias felizes? Quem quer? Todo mundo quer amar a vida e ver dias felizes. Sabe o que é preciso? Olha o que é preciso. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aqui está o segredo. Então, se a gente não refrear a língua do mal e evitar que os nossos lábios falem dolosamente, os nossos dias não vão ser amáveis. Pelo contrário, vão ser dias amargos e... E os nossos dias não vão ser felizes. Os nossos dias vão ser tristes. Por quê? Porque a língua, a Bíblia diz que é um dos menores órgãos do corpo, mas o que mais damnifica. Porque a língua é como... Aqui eu me esqueci lá. Tipo o volante do barco, né? Tem um nomezinho. O barco é grandão, o navio não é grandão? Mas é guiado pelo aquele tipo o volantezinho que tem um nome, né? Se o volantezinho virar pra cá e tiver um iceberg, uma pedra de gelo, vai bater aquela estrutura toda. Porque aquilo tudo é guiado por um pequeno volantezinho que tem um nome lá que eu esqueci. Entendeu? Nós temos o nosso corpo todo. Mas a língua pequenininha pode destruir todo o nosso corpo. Então a gente tem que ter cuidado. Pois é. Diz que um pequeno fagulho de fogo incendeia a floresta toda. Então a nossa língua pode ser a causa de nós não termos dias amáveis nem dias felizes. Tudo isso por causa da língua. Aquilo que nós falamos é... A gente precisa ter cuidado, né? Eu já pequei muito com a minha língua. Às vezes eu falava coisas que não devia ter falado. Aí o arrependimento vem depois. Mas você já falou, vai pagar a consequência. Aí você se ajoelha, meu Deus, me perdoe por eu ter falado aquilo, Senhor. Graças a Deus que você se arrependeu. Pior, falei, falei mesmo. Comigo é assim. Aí não está tendo espaço para arrependimento. Meu jeito é assim e é porque é. Não, a gente precisa reconhecer. Se eu fiz algo de mal, eu preciso reconhecer para que o Espírito Santo encontre o caminho em mim. Não é isso? Todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Uma vez ou outra a minha língua pode ser usada para pecar, né? Então, o que é preciso... Uma vez ou outra, né? Mas direto não pode. Então, nós precisamos realmente estar, Senhor, né? Ter cuidado. Ter cuidado. Porque da nossa boca pode sair maldição ou pode sair bênção. E a Bíblia diz que aquele que fala precipitadamente vai com medo dos fogos. Então, falar sem refletir é um caminho para destruição, né? Pode pegar as pessoas e pode pegar nós mesmos. Então, aparte-se do mal. Pratique o que é bom. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Nós precisamos nos empenhar. Eu vou buscar a paz. Olha o que diz aqui em Romanos 12. Para a gente finalizar. Romanos capítulo 12. Abençoai os que vos perseguem. 12 e 14. Abençoai os que vos perseguem. Isso aqui é só Deus. Abençoai e não amaldiçoeis. A nossa vontade é amaldiçoar, né? Está me perseguindo. A gente quer logo fazer uma oração para mandar fogo do céu para derrotar aquela pessoa, não é isso? Quando alguém fala mal da gente, eu digo, Deus! Está vendo não, Deus? Eu sou teu servo. Causa a situação nele. Isso mostra se nós fazermos assim de imediato. Cadê o nosso amor para com o próximo, né? Então, diz aqui. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns com os outros. Em lugar de serem desorgulhosos, com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Olha, de novo. Não torneis a ninguém mal formal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos. Se possível, quando, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Está vendo? Quando depender de nós, vamos ter paz com todos os homens, né? Com todas as pessoas. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Quando diz aqui, dai lugar à ira, subentenda aqui a ira de Deus, a vingança de Deus. Entendeu? Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar, ou seja, a ira de Deus, a vingança de Deus. Porque a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Fechou essa passagem, né? Realmente, só o amor do Senhor dentro de nós, trabalhando em nós para nós fazermos isso. Para você não desejar o mal de uma pessoa que deseja o mal, é Cristo sendo crescido dentro de nós. Como é que a gente vai fazer isso? É você praticando a palavra, lendo a palavra, se alimentando, orando bastante, buscando o Senhor, e o Senhor vai fazer isso, né? Isso mesmo. Agora, precisamos nos esforçar, como eu li aqui. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Esforçados por alcançar a paz, né? Se empenhe. Então, nós temos que nos empenhar, né? Nos empenhar para buscar a paz, refrear a nossa língua, para a gente realmente estar, como diz, nós lembramos na primeira passagem, construir caminhos retos para os nossos pés e alcançarmos essa coroa. Tá bom? Jesus é o Senhor. Amém. Amém.